É normal que depois de alguns meses ou anos de uso, os nossos celulares comecem a demonstrar alguns probleminhas aqui e ali. Geralmente, muitas falhas a gente nem percebe por bastante tempo, mas no caso de problemas na tela do aparelho, aí fica difícil ignorar. E os problemas no display podem ser de vários tipos diferentes, tá? Parte da tela pode não estar respondendo aos seus toques, ou então até a tela inteira. O display pode apresentar oscilações estranhas de movimento, com um efeito de gelatina no seu aparelho, pode também acontecer da tela ficar tremendo ou piscando em momentos aleatórios, ela pode virar para horizontal e não querer voltar mais, pode ter algum pontinho na tela em que o pixel não muda de cor, não acende ou não apaga mais, ou às vezes a tela nem está acendendo nada. Enfim, muitas opções. Então hoje eu estou aqui para ensinar vocês todo tipo de coisa que você pode tentar fazer para resolver o problema na tela do seu celular, de coisinhas mais simples até alguns procedimentos mais pesados. Como são vários problemas com causas possivelmente mais variadas ainda, não dá para garantir que um desses métodos vai funcionar para você. Mas se está te incomodando, vale a pena tentar resolver. Primeiro, vamos para as coisas mais óbvias, mas que eu preciso falar. Se a sua tela está rachada, com algum arranhão ou ralado profundo, se entrou água no aparelho ou ele sofreu algum outro dano, provavelmente vai ser a causa do seu problema, tá? Então aí a solução deve ser só com uma assistência técnica mesmo. Se o problema só acontece quando você está usando uma luva, você vai ter que tirar as luvas ou começar a usar luvas próprias para uso de aparelhos sensíveis a toque. Caso o defeito tenha começado depois que você instalou alguma película ou começou a usar uma daquelas capinhas que fecham, experimenta retirar essas coisas também. E se você colocou algum adesivo ou fita na tela ou sobre os sensores, é bom tentar remover isso antes. E para encerrar, outra medida que você pode tomar é tentar pegar um paninho limpo com álcool isopropílico e dar uma limpada na tela do aparelho. Se a tela está travada na horizontal ou na vertical, abre também as configurações rápidas e desligue, ligue e desligue novamente a função de bloqueio de orientação ou giro automático de tela. Nada disso resolveu? Então a última coisa simples que vale tentar é reiniciar o seu aparelho. O bom e velho desligar, contar até 20 e religar pode sim resolver muitos problemas e não deve ser subestimado. Se isso também não funcionou, aí sim as coisas começam a ficar mais complicadinhas. Primeiro você precisa tentar descobrir se algum aplicativo que você instalou ou que foi atualizado é o que está causando esse problema. No Android isso é mais fácil, é só ativar o modo de segurança, o que a gente ensinou já no episódio anterior do Assistência Tech e eu vou deixar o link para vocês também na descrição. Se o problema na sua tela não acontecer nesse modo de segurança, então a causa provavelmente é um app. No iOS isso não rola, mas de qualquer forma a solução vai ser ir desinstalando os aplicativos suspeitos um por um até o problema parar de acontecer quando você remover o app problemático. Aí depois você reinstala todos os outros aplicativos que não deram problema. Se o problema for a falta de sensibilidade ao toque e tudo isso não tiver resolvido, aí é o caso de você testar a tela para tentar descobrir se esse defeito é uma parte específica do display. Nessa hora, você vai ter que tocar em um dos cantos superiores da tela e aí ir deslizando o dedo até o canto oposto. Se a gaveta de notificações ou as configurações rápidas do dispositivo pararem de seguir o seu dedo antes do final, repita algumas vezes para ter certeza e se isso acontecer novamente, aí você vai ter que levar o aparelho para uma assistência técnica mesmo. Já se as abas forem seguindo seu dedo até o final, então o problema não é em uma área específica e você pode tentar algumas outras coisas. No Android, vai até o menu de configurações, toque em sistema e se isso tiver aparecendo, toque em opções de desenvolvedor e aí clica na opção de desativar essas opções. Se esse menu não tiver aparecendo, aí é só ignorar essa parte. Nos casos de problemas que ainda persistem, vale tentar restaurar o aparelho para as configurações de fábrica. Faça o backup dos dados importantes antes para você não perder, porque o celular vai apagar tudo, e aí você usa a opção de restauração que tiver nas configurações do seu dispositivo. E se isso também não funcionar, no caso do iOS, você pode tentar a restauração pelo modo DFU, mas isso tem riscos. Eu já ensinei sobre esse modo em outro episódio do Assistência Técnico também, então eu vou deixar o link para vocês aí na descrição. E se nem isso resolver, aí só resta apelar mesmo para a Assistência Técnica autorizada, ou então desistir e admitir a derrota, né? Às vezes acontece. Eu tô torcendo por você de qualquer forma. Agora diz pra mim, você tem algum outro problema ou dúvida envolvendo tecnologia que gostaria que a gente resolvesse aqui no Assistência Técnica? Manda aí nos comentários que a gente sempre lê tudo e vai tentar fazer algumas mais pedidas depois. Lembrando de deixar um joinha se você gostou do vídeo, se inscrever no canal e ativar todas as notificações clicando no sininho do lado, para não perder nenhum vídeo nosso que a gente soltar depois. Isso é bem importante e faz a diferença para o canal, então meu obrigado pra vocês. Hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!